Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Estamos aqui envasando o nosso sabonete líquido do açafrão. Olha que coisa mais linda, olha isso. Estamos aqui envasando, eu quero dar uma dica importante. Dicas importantes é bom a gente passar, não é verdade? E nós da Casa do Sabão temos compartilhado dicas maravilhosas, receitas maravilhosas no nosso canal do YouTube. Olha que sabonete líquido do açafrão, que coisa mais linda isso, olha só. Estamos aqui envasando, eu vou passar aqui essa técnica, passar aqui algo importante. É simples, mas é muito importante que você pode estar fazendo para poder estar envasando o seu produto. Você chegou perto do seu recipiente, onde está o seu sabonete líquido, o que você tem que fazer? A pessoa chega, ele fez, deixou descansar de um dia para o outro, tá ok? Muito certo, deixou descansar de um dia para o outro. Mas chegou no outro dia, você vai envasar o seu produto, você nunca pode pegar uma espátula e misturar aqui o produto, mexer com ele novamente. Por quê? Porque no fundinho sempre fica alguma impureza, no fundinho sempre fica algum rio, algum cisco, da matéria-prima, que acompanha mesmo a matéria-prima. Então você não pode chegar e misturar tudo o seu produto de novo, depois de um dia de descanso. Olha como é que ele fica bem limpinho, bem viscoso, não tem nada de impureza. Porque alguma impureza que tem, está lá no primeiro centímetro do produto, lá no fundo. Então você vai envasar, você não pega a sua espátula, a sua colher, a sua máquina e mexe o produto novamente, não. Deixou ele descansar de um dia para o outro, você chega e envasa o seu produto sem estar misturando ele. Certo? Isso aí é uma dica importante. Se você vai pôr, agora a gente tem um recipiente aqui que a gente coloca para envasar, que é com torneira. O que você faz? Você deixa dois centímetros do fundo para depois colocar a sua torneira. Porque alguma impureza que tiver do produto, alguma impureza que tiver do produto vai ficar no fundo, tá certo? Vai ficar no fundo. Não vai estar saindo no seu produto. Essa é uma dica importante que tinha para você, através desse vídeo de vazando aqui, maravilha, o nosso sabonete líquido do açafrão. Olha, é algo realmente sensacional. Vou acabar de envasar esse aqui e mostrar para você como que ele fica dentro do frasco. É algo realmente maravilhoso. Esse nosso sabonete líquido do açafrão tem sido um sucesso por todo o Brasil. Olha para você ver, coisa linda que ele fica dentro do frasco. É algo realmente fantástico. Sensacional. Quer aprender a fazer produtos de qualidade e começar a ganhar dinheiro nesse segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética e saneante do âmbito sanitário? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo, tá? O link do nosso site, da nossa loja online para você conhecer o nosso produto. Está também o link do site para você adquirir o nosso curso. Não perca essa oportunidade. Você pode vir até 12 vezes no cartão sem juros. Se você está assistindo no Instagram, os links estão todos lá em cima no perfil. Lá em cima no perfil. Não perca essa oportunidade. Mas eu quero que você venha seguir primeiro depoimentos de alunos. Depois, se você está assistindo no YouTube, você vai embaixo. Se você está assistindo no Instagram, está lá em cima no perfil. Venha seguir depoimentos de alunos. Pastor, boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor novamente. Eu estava trabalhando muito. Mas essa base aqui é a base do detergente que o senhor me ensinou no curso. Veja a consistência dela. Graças a Deus. Primeiramente a Deus. Segundo ao senhor que me ensinou essa base aqui. Aqui é o meu fabrico. Aqui é o lavar roupa que eu faço através do senhor. E aqui é o detergente e o desinfetante que eu aprendi com o senhor. E ali é a minha base. Desculpa. Ali é o meu sabão em pasta. Ali é maravilhoso aprender isso com o senhor. É só vitória agora, graças a Deus. E aqui é o meu milho de fabrico. Está feio, mas um dia melhora mais um pouquinho. Mas graças a Deus, tudo na paz. E aqui é o meu estambor com o material que eu fiz. Está tudo ali dentro, o desinfetante, o bode, o bode de detergente que eu fiz ali hoje. Mas só agradecer. Primeiramente a Deus e ao senhor. Fica na paz. E o senhor tenha um bom começo de final de semana. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jair? Excelente qualidade. Maravilhoso. Lindo. Perfeito. Professor, esse aqui é o de maçã. De maçã. E esse aqui, olha, é o que está sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Muito obrigada, viu? E aí, professor. Esse aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Esse aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, é um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico a qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. E aí, professor. 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 E aí, professor.